Com ela cê para que é brinca a tarde Se me for Segunda perneta, corpo de ninhoca, banguela, orelhuda Tem uma encravada pro peito, caído e um caroço nas costas Ih, é de cabina, despega, sai fora, vai embora, se não vai dançar Chamei do aguerreiro, bicho mais cedo, o compadre quer ver o teu pato, te exorcizar, oi, vaza Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Estamos aqui pra falar sobre o que? Faltar as aulas, pois é, eu, sei se vocês não sabem, eu ainda tô na escola, né E eu odeio a escola, por isso, mano, a coisa mais chata de faltar as aulas é que eu faço aniversário, dia 30 de janeiro, e que vocês não sabem, foi meu aniversário no mês retrasado, ou será que foi no mês retrasado mesmo, né Foi dia 30 de janeiro, ou seja, eu não ganho presente nenhum, sabe qual que é o meu presente? É um caderno e um lá Ai, filho, há 12 anos atrás, eu te amo, eu te adoro, há 12 anos atrás você nasceu, com essa barrigona desse tamanho, me fez, e sabo em a buceta, mas tudo bem Hoje é seu aniversário, e tá fazendo 12 anos, e hoje eu vou te dar um presente de aniversário, muito legal E aí E aí Filho, você me fez, e eu te fiz Oh mãe, eu não sei se isso aqui é uma bolsinha ou... É uma bolsinha, meu filho, vê o outro presente, o outro é bem melhor que esse Um caderno, é, as aulas tão chegando, meu filho É, pode crer, era assim, era assim mesmo Aí eu ficava com aquela esperança todo dia Ah meu Deus, é meu aniversário, será que eu vou ganhar uma coisa boa? Aí eu ganhei um caderno, um lápis de aniversário Ok, mas a pior coisa que eu odeio E também era de Natal, eu não ganhava presente de Natal de jeito nenhum É, eu era o último que tava ali, esquecendo de mim três Pois é, a única coisa que eu odiava era ir comprar material com a minha mãe Bom, como meu pai era bem mais forte, né, comprar material com a minha mãe já era outra coisa, né Ela parava com uma desgraçada de uma mulher lá pra conversar toda hora Aí eles dois ficavam lá, eu quase fiquei que nem um Albert Einstein Vamos lá, filho, vamos lá a comprar seus material Aham Piranha! Tá sabendo das novidades? Então, a mulher lá do cara lá tá traindo ele, entende? Vamos lá com a loja, vamos lá com a loja, antes que a loja feche, pô Qual tá a minha atribuição, deixa eu conversar com a mulher aqui, ó Pois é isso, minha mãe ficava conversando lá toda hora, toda hora, toda hora Não parava nunca Aí quando ela terminou de conversar, eu já tava com o cabelo branco Gente, tava parecendo até o Albert Einstein Não, não é o suficiente De ter um dia, assim, bom de ir lá comprar material pra escola É pra ir lá com meu pai, né, porque meu pai não para pra conversar com o pessoal, não A única coisa que ele fala é assim, ó, bora, bora Só que minha mãe, ela só fica assim, ó Ai, ai, você tá sabendo da minha babada, hein Mas meu pai só falou assim Opa! Opa! E aí, cara? Opa! A vantagem de estudar é pegar, sabe o quê? As minas A motivação pra eu poder ir lá e pegar todas Eu era pegador Fira! Pô, mano, eu não pegava todas, todas e todas, não Mas eu pegava algumas lá da escola, né Só algumas, né Que fosse todas Entende? A escola era só saber beijar Aí todo mundo ia na sua onda Tá aí, mozão Bora beijar agora, hein Pra namorar agora, hein Então, pera aí Não, seu beijo é ruim demais Tchau Quando eu ia pra escola com mochila Todo mundo ficava amizuando, caralho Todo mundo Olha como é que é a minha mochila Era a minha mochila do primeiro ano Super, homem Isso aqui não é uma mochila Isso aqui é Não é cheiro Ô, mano, você não imagina Onde é que eu fornei o nosso dinheirinho, ó Pois é, eu dei um bom lugar pra isso aqui Na minha gaveta Pô, mano, todo mundo ficou amizuando no terceiro ano Pô, mano, era um cara lá com mochila boa Com mochila ruim Com mochila boa Aí a minha mochila nova Eu vou te mostrar agora A minha mochila nova A minha mochila Tudo bem Vou te mostrar Essa aqui é a minha mochila Não, aquela é a pior Tá me tirando Porra Filha da puta Olha o que eu faço com essa porra Olha só No final do ano Ocorreu um negócio lá de Educação física Lá de aprender vôlei Aí eu soube Que as meninas gostavam de gente Que praticava vôlei Aí adivinha o que eu fiz? Se você tá pensando que eu ia treinar vôlei Você está totalmente errado Sabe o que eu fiz? Então eu fui lá no camarim É, no camarim No camarim De um... Na verdade não Era um camarim Era uma mochila Lá na minha escola não tem camarim não Aí eu fui lá Sabe o que eu fiz? Peguei a blusa Aí eu fiquei me mostrando Para as novinhas Assim Vou deixar o meu mochila aqui Foi bom Eu fiquei lá toda hora Me exibindo para as novinhas Falando assim Eu sou jogador Eu tenho time de coração Entendeu? Eu sou jogador Aqui é a minha camisa Sabia que aquela camisa Tinha um nome É Tinha um nome sim O que é esse cara aí? O que é esse cara aí? Eu sou time massa Essa camisa é minha É que eu sou também Ronaldo Entende? Eu sou Ronaldo de Nóviga Fui Tinha um nome sim Tinha um nome sim Eu sou ou não